É o swing diferente Fiquei sabendo que você não deixou de me amar E tá querendo vir aqui me procurar Sabendo disso o coração a disparar Querendo te amar, bateu saudades As loucuras que a gente fazia Em você pensava quase todo dia Na esperança de ter você aqui mais uma vez Você me deixou marcado com o teu sabor O sabor do teu beijo outra boca não levou Tu sabe que eu te quero e tô te esperando Oh morena Eu quero, quero ter você aqui do lado Sem você não tem presente nem passado E nem aquele lençol nosso bagunçado Oh morena Saudades do teu beijo na minha cama Saudades desse nosso amor de cama Depois do prazer Se me chamar a meia noite eu vou aí te ver Fiquei sabendo que você não deixou de me amar E tá querendo vir aqui me procurar Sabendo disso o coração a disparar Sabendo disso o coração a disparar Querendo te amar Bateu saudades Das loucuras das loucuras que a gente fazia Nem você pensava quase todo dia Na esperança de ter você aqui mais uma vez Você me deixou marcado com o teu sabor O sabor do teu beijo outra boca não levou Tu sabe que eu te quero e tô te esperando Oh morena Oh morena Eu quero, quero ter você aqui do lado Sem você não tem presente nem passado E nem aquele lençol nosso bagunçado Oh morena Saudades do teu beijo na minha cama Saudades desse nosso amor de cama Depois do prazer Se me chamar a meia noite eu vou aí te ver